Ministro do Assunto, Combatentes de Libertação Nacional, apela à Associação Vítimas. A torre-lhe liderança ou capacidade, onde desenvolve a associação. Sexta-feira, na Associação Vítimas, Tinan Rihunida Atusia, Ritunulo Resin-Hat, Totina Rihunida Atusia, Cianulo Resin-Sia, realiza Congresso da Rat Rodihil Estrutura Batinan Lima, no nosso discuto e estatuto, a associação inclui a avalia a atividades executivo 60. Ministro do Assunto, Combatentes, Libertação Nacional, Júlio Sarmento, Metamali, apela para o Congresso da Cidade do Rio de Janeiro, futuro liderança, associação NBIA Capacidade, onde desenvolve a associação. Hoje, a avaliação, serviço executivo, apela a encargar o orçamento, mas depois do orçamento, o valor, o fio, a vale para a casa, está. Não, 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 não. O valor, 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 o valor Atenção do IBD, a tabela é zero, a Associação Vítima do Lima-Mãe. Inclui apoio uma para vítima no município de Guiçã, a Eleu Nofating e Selotã. Atenção do IBD, a tabela é zero, a Associação Vítima do IBD, a partir da fama de Guiçã, a Aleu Nofating e Selotã. Domingos Tarouzo Muniz Atai afirma que a Associação Vítima Ney estabelece que não sejam riros com papel no dar matam, sejam no ibo da vítima de Lian Lá Xira. Ezequiel Freitas, Zerónimo Mauno, da RTTL. Na Fahit Utang, Vá Media Sosial, Zeraselek.